Bora outro, bora outro. Tira a sandália, tira a sandália pra entrar na areia. Tira a sandália. É o quê? É o quê? É o quê? Vai subindo, vai subindo. Desce, menino, desce, menino, desce, menino, desce. É, vai subindo, vai. Vai subindo. É, menino, desce. Vai subindo, vai. Eu gosto muito. Ah, 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 ah. Ah, rapaz, rapaz. As crianças das montanhas estão aí, as crianças das montanhas. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Olha, rapaz, deixa a garra dentro, meu amor. Olha, rapaz, refejo, meu amor. Mirei, refejo, meu amor. Olha, vai, 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 vai. Tô bem, tô bem. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Operation. Ah, bateu bat. Vai, vai. Vai, vai. O que é que o caminhão faz, o que é que o caminhão faz? 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 O que é que o caminhão faz?